Cotações Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 3 de maio de 2022. Nesta terça-feira o dólar baixou novamente R$ 4,9584, ficou então abaixo dos R$ 5. Saca de 60 kg da soja no Porto Paranaguá R$ 192,94, queda de 0,96% no dia, no acumulado do mês 1,18% negativo. Arroba do algodão em São Paulo R$ 252,84, alta de 1,9% no dia, já está em 3,56% positivo no mês. Milho 60 kg em São Paulo R$ 87,60, mais uma queda 0,31% no acumulado do mês negativo em 0,74%. Trigo tonelada no Paraná R$ 1.921,66, alta de 0,53% no dia e no acumulado do mês 0,17% positivo. Arroz em casca 50 kg Rio Grande do Sul R$ 70,33, queda de 0,31% no dia. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, Carioca 8,8,5, 340 a 370, já no Goiás, Carioca 7,5, 9, 320 a 380, saca de 60 kg. Açúcar 50 kg em São Paulo R$ 132,69, queda de 1,79% no dia. Café arábica tipo 6 em São Paulo R$ 1.263,55, alta de 0,71% no dia. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, quilo variando de R$ 9 a R$ 11. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 6,97, alta de 0,72% no dia, no acumulado do mês já chega a 2,65%. Frango congelado, quilo em São Paulo R$ 7,95, queda de 0,38% no dia. Ovos granja vermelho extra 30 dúzias no Ceasa Belo Horizonte R$ 170,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul R$ 2.699,58, alta de 0,31% no dia, mas no mês ainda negativo em 0,27%. Boi Gordo, arroba em São Paulo R$ 339,30, alta de 3,16% no dia. Arroba da Vaca Gorda, Urucuia, Minas R$ 274,00. O valor de referência do leite padrão entregue em abril, pago em maio, com o Celeite Minas, R$ 2,0921. O petróleo caiu mais de 2% nesta terça-feira, dia 3 de maio. Dólar, soja, milho e trigo também fecharam no Internacional em Queda. E você confere essas informações com o comentário de Joãozinho Grafista, depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta sobre o petróleo, que caiu mais de 2% nesta terça-feira, 3 de maio. O dólar, a soja, o milho, o trigo também fecharam em queda. E o Joãozinho Grafista comenta os motivos. Primeiro, falo, né, sobre o petróleo. Lockdown na China para conter o avanço da Covid, pressionar os preços da comodidade energética, queda expressiva de 2,62%, negociado a 102 dólares e 41 barril. A comodidade foi pressionada pelas restrições sociais para conter o avanço da Covid em alguns pontos da China, incluindo Pequim. A mídia estatal do país asiático informou ontem que a capital está aumentando o número de instalações hospitalares para lidar com um possível aumento no número de infectados pela doença. Por enquanto, graças a Deus, aqui no Brasil está longe, né, de retomar. O mercado aguarda a decisão do FED, Federal Reserve, que é o Comitê Federal de Mercado, aberto, quer dizer, esse é o pé da letra, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, sobre a taxa de juros do país norte-americano, cujo resultado será divulgado logo mais à tarde. A expectativa é de que seja elevada em meio ponto percentual entre 0,75% e 1% ao ano. Eu estava dando uma lida mais cedo, começando o dia, né, e a última vez que os Estados Unidos aumentaram o juro em meio ponto percentual, em meio ou 0,70%, foi em 1994. Bem, realmente preocupante. Bom, vamos lá, vamos para o nosso milho, né, na Bolsa de Chicago. Queda, né, com o petróleo, incerteza por demanda. Bolsa de Mercado de Chicago, ontem, né, fechou com preços significativamente mais baixos. O mercado foi pressionado pelas incertezas quanto à demanda. Expectativas de que o plantio nos Estados Unidos avance nas próximas semanas. A queda nos preços do petróleo também contribuiu para a retração nas cotações. O contrato de julho fechou a 7,93 dólares por bushel, um recuo de 10 centavos de dólar. Ou seja, perdemos a referência dos 8 dólares, né, os 800 bushel. A posição em setembro fechou a 7,49 dólares, 3 quartos por bushel, baixa de 8 centavos ou 1% em relação ao fechamento anterior. Já o milho na B3. Queda de 1,79%, ontem negociada R$ 93,37 a saca. Setembro caiu 3%, cotado a R$ 94,70 a saca. Serial foi pressionado pela expressiva desvalorização do câmbio e clima benéfico para o desenvolvimento do milho de inverno, né, no centro-sul do Brasil. Além do avanço da colheita do milho verão, cujos trabalhos chegaram na fase final. Bom, olhando o gráfico do milho, né, o contrato CCM N22, o milho julho, né, tivemos uma confirmação de topo nos últimos dias, ali na casa dos R$ 96,00. Ontem, anteontem fez um candle de reversão de tendência, a gente chama de martelo invertido. Anteontem, ontem um outro candle forte de queda, como a gente comentei, né, nas notícias. E para esta quarta-feira, em próximos dias, o principal suporte aí no gráfico, acredito que seja aí nos R$ 92,90, R$ 92,80. Depois, um próximo muito, extremamente forte, é nos R$ 92,30, onde está passando uma média móvel exponencial de 34 dias. E essa sim, essa se perder, acredito que o milho volte para a casa dos R$ 90,00, R$ 89,00, R$ 88,00 no gráfico. É, lógico, acima dos R$ 96,00, a próxima existência é os R$ 99,00, né. Para encerrar, né, eu gosto de uma consultoria que eu acompanho muito, chama AG Resource. Eles disseram ontem que acredito que a queda nos preços do milho em Chicago serão consolidadoras de um patamar historicamente alto, pois o mercado aguarda a decisão do FED hoje, né, e a previsão do tempo de longo prazo. O progresso de plantio do milho, né, nos Estados Unidos será atrasado e o tempo está se esgotando. Mas o mercado opta por aguardar mais próximo de 10 de maio. Vamos ficar de olho aí. As culturas tardias de milho e soja não produzem rendimentos recordes. O relatório do SDA de maio provavelmente usará um rendimento de milho dos Estados Unidos de 189,4 sacas por hectare, valores 4,14 sacas por hectare acima do recorde do ano passado. Eles acreditam que um rendimento de milho dos Estados Unidos em 2022, acima do recorde de 185 sacas por hectare do ano passado, está fora de alcance. Os corretores da Bolsa informaram ontem, né, que os fundos de investimento venderam 2 mil contratos de trigo, 3,2 mil de milho e compraram 1,5 mil contratos de soja. Como vocês sabem, né, esses são os famosos fundos de investimentos, né, eles investem em todas as commodities, tem ações, mas se estão vendendo milho, a tendência é de mais realização de lucro. Estou há 22 anos no mercado, então é o que eu acredito. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! E chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Edilson Germano Martins, Leandro Fernandes de Barros, Ladi Monte Alegre do Piauí, Ellen Barbosa Lopes, Tiago de Freitas Medeiros, Benito Faller de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Edilson Germano Martins em Itaguaçu, Espírito Santo, Tiago de Freitas Medeiros, lá em Passos, Minas Gerais, André Seudito em Guachupé, Sul de Minas, Igor Domingos, Lênio Machado, Cristiano Rabelo de Souza, Lorena Alves, Glauber Nobre, Vitor Rodrigues Lobo, Ricardo Caldeira, Beatriz Cruz, Juan Kennedy, José Carlos, Leandro Santos, Paulo César Jesus, William Moreira, Mayara Tavares, Patrícia Gonzaga e toda a equipe da Cocari Brasil afora. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção para minha esposa Paula. Aquele beijão. Te amo, Paula. E lembre-se, você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural No mundo do campo as notícias escutar No mundo do campo as notícias escuta No mundo do campo as notícias escutar Já o conhecimento E o corpo não tem karş muda Com o seu ambiente Nós escolhemos o campo também